Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, esse vídeo é um oferecimento da Outsider Tours, a agência de turismo que te leva para a decisão do Flamengo na Libertadores, até o momento confirmada em Guayaquil, e também, cara, você vai garantir a presença na final, pode chamar aí Outsider, você vai garantir presença na final, também final da Copa do Brasil com ou sem aéreo, Copa do Mundo, então você pode pedir o desconto do Paparazzo Rubro Negro na Outsider Tours, e também a gente convida você a conhecer a Fast Air, empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado aqui do Rio de Janeiro, que na cidade, praticamente quase todos os cantos aí da cidade, você tem que consultar se atende no seu local, mas que faz o melhor serviço, e você tem desconto também do Paparazzo, lembrando que daqui a pouco, já está começando a esquentar, daqui a pouco você vai começar a lembrar, meu ar está ruim, então já faz logo agora o serviço, já resolve, já faz a manutenção no seu ar-condicionado, já instala o seu ar, que é o melhor momento. Seguinte, lembrando aí que você tem desconto do cupom PAPA nas lojas espaçobrunego.com.br e loja.flamengo.com.br 5% utilizando o cupom PAPA. A gente chega aqui, cara, com uma notícia aí que é um boletim médico do Bruno Henrique, que ele vai ter que passar por uma nova cirurgia, uma artroscopia, que o Saiba não estava no planejamento, mas a gente vai ler aqui o que o Flamengo divulgou, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique passará por uma artroscopia para retirada de fibrose cicatricial no joelho direito na próxima sexta-feira. O procedimento será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira, médico que operou o atleta e explicou as razões da intervenção após os primeiros três meses de recuperação. O Bruno passou por uma cirurgia complexa de reconstrução dos ligamentos cruzado anterior, colateral lateral e do canto posterolateral. O tipo de reconstrução realizada fez com que precisássemos deixá-lo imobilizado por seis semanas, com poucos movimentos. Sabemos que isso favorece uma produção de aderência na articulação. Ele atualmente se encontra com o joelho estável. Boa extensão, mas na questão da flexão ainda precisamos de evolução. Como está com três meses, indicamos uma artroscopia para liberar aderências da região e manipularmos o joelho para que o joelho alcance a flexão total da articulação, comentou o cirurgião aí. O prazo de recuperação do atleta Bruno Henrique permanece previsto entre 10 e 12 meses. O tratamento seguirá normalmente no CT Ninho do Orubu. Então, o retorno do Bruno Henrique, que a gente falava para 2023, 10 a 12 meses, a gente está falando aí, por exemplo, maio, junho. Maio, junho de 2023. Impressionante, né? Impressionante. Força aí para o Bruno Henrique. Um momento aí muito difícil. A gente, por mais que eu não esperasse essa artroscopia, o prazo continua de 10 a 12 meses. E a artroscopia é justamente para corrigir uma situação que, por ficar imobilizado aí então seis semanas, ela acaba calcificando daquele jeito. Pelo menos foi isso que eu entendi e era necessário fazer isso e que já era esperado por parte deles. A gente não esperava que fosse ter mais uma artroscopia numa situação como essa. Mas, cara, a gente deseja toda a sorte do mundo aí, toda a sorte do mundo aí ao Bruno Henrique, porque deve ser muito difícil passar por esse momento que ele está passando. E vamos falar aqui do mercado da bola. O Júlio Miguel Neto, que participou com a gente ontem no pós-jogo do Paparazzo Rubro Negro, ele trouxe uma informação que o Marcos Braz já declarou que caso o Flamengo seja campeão da Libertadores, a intenção é de ir ao mercado atrás de mais três reforços. E o nome que começou a circular foi o do atacante Caio Jorge, de 20 anos, que atualmente está na Juventus da Itália. E o atleta tem sido pouco aproveitado na equipe e poderia ser emprestado ao Flamengo. Isso é informação do Júlio Miguel Neto, tá, gente? O atacante está na Europa desde a temporada 2021-2022, mas até o momento foram 11 jogos e nenhum gol marcado. Em 2022-2023, o atleta sequer entrou em campo pela equipe de Turim. Ou seja, então o Caio Jorge aí, segundo o Júlio Miguel Neto, sendo monitorado pelo Flamengo, pelo Marcos Braz, não vive um grande momento, né? Ele que foi jogador aí do Santos, né? Eu sinceramente não sei se seria a melhor opção, mas, cara, eles devem saber o que estão fazendo, né? Também o Portal Sport da Inglaterra trouxe que o Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, pediu ao clube para fazer um grande esforço e contratar o João Gomes, né? Na próxima janela de transferências. A equipe de Anfield considera a possibilidade de pagar a multa recisória do jogador avaliada em 60 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 300 milhões na cotação atual. Então, Jornal Sport da Inglaterra, tá? Vale lembrar aí que o João Gomes já declarou em uma live no Instagram que existe um sonho de jogar pelos Reds, né? Ele falou que o Liverpool é um time pelo qual eu jogaria, tenho o maior desejo de jogar, jogar na Liga dos Campeões é meu maior sonho e o sonho da minha família, meu maior sonho no futebol. Ele falou isso já tem um tempo, né? E o Liverpool vem aí monitorando o João Gomes. Falar para vocês que após a vitória por 2x1 do Corinthians sobre o Atlético-Guaniense, o Vitor Pereira deu mais uma entrevista pós-jogo, sincerona aí, entre aspas, né? Ele não gostou do que sua equipe produziu em campo, mas disse que melhora o resultado do que a exibição e elencou uma lista das coisas que deseja melhorar para a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ser mais consistente, ser mais agressivo, circular a bola com mais paciência, criar superioridade nos corredores, não insistir no meio quando o meio está fechado, ser mais coletivo nos momentos de pressão, ganhar a bola e não perdê-la imediatamente, variar mais os corredores, né? Então, trazendo isso aqui até para o Dorival aí abrir o olho, né? E também falar que com a derrota para o Fortaleza, o Flamengo voltou a perder jogos consecutivos, algo que não acontecia desde a chegada do Dorival Júnior em junho. De acordo com a bola de cristal do Globo, as chances que o Flamengo tinha de vencer o Campeonato Brasileiro após derrotar o Botafogo eram de 10,4%. Hoje, as chances estão em 0,093%. É muito... Acabou o campeonato, né? Além disso, em agosto, contando com as três competições que participou, a equipe rubro-negra venceu oito partidas e empatou uma, né? Alcançando um aproveitamento de 92,6%. Em setembro, os números despencaram. Em seis duelos, foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de cerca de 44,4%. Isso aí juntando as três competições, tá? Se for só brasileiro, o aproveitamento é de 33%. Também vale ressaltar que a média de gols marcados e sofridos na era do Dorival sofreu brusca piora, contando os primeiros meses, a média de gols feitos era de mais de dois por jogo, enquanto no último mês esse número caiu para 1,33%. Nos gols sofridos, a tendência aumentou. Saiu da série de zero, né? A média de 0,73 para os mesmos 1,33%. Ou seja, faz a mesma quantidade de gols do que sofre, né? Também passar para vocês aí que a gente teve aí o Gabigol, né? Fazendo uma postagem no seu Twitter com uma torcedora com a camisa do Flamengo, né? Olha só, a torcedora do Fortaleza toda feliz porque ganhou a camisa do Gabigol. Ele postou a torcedora do Fortaleza com a camisa do Gabigol, né? O próprio Gabigol postou no Twitter, repostou ela com a camisa dele na mão e ele escreveu a maior torcida do Estado. Colocou dois corações ali rubro-negros, né? Usando o Twitter para dar uma alfinetada e dizer que o Flamengo é a maior torcida do Estado e é mesmo, né? É mesmo, eles têm que aturar, não tem jeito. É a maior torcida do Estado. Até mesmo a torcedora lá do Fortaleza fez questão de pegar a camisa do Gabigol. A Raíssa Simplício trouxe aqui uma publicação sobre o lançamento do Flamengo. O Flamengo vai lançar essas duas camisas em ação pelo Outubro Rosa, mês da conscientização e combate ao câncer de mama. E as peças foram produzidas pelo Flamengo junto com a Brasileine e a NTK. E as vendas iniciam nesta sexta-feira, desculpe. Olha, a gente mostrando aí para vocês as imagens das camisas, né? Vocês aí que também vão querer participar da campanha, né? Muito importante, né? O Outubro Rosa tem para ele, tem para ela. Sempre muito importante a campanha do Outubro Rosa. Seguinte, eu separei aqui um tema para a gente falar, que eu acho importante, né? Porque o Atlético Mineiro pode estar sendo aí comprado, né? Pelo cara lá do Paris Saint-Germain, né? E o Sorro Brunegro de Coração trouxe uma informação aqui no Facebook, falando que antes do Atlético Mineiro, o Nasser Alkelaif, né? Procurou o Flamengo a fim de saber se o clube estaria disposto a ter um dono. Mas viu que isso é impossível. Portanto, o empresário está negociando para comprar o Atlético Mineiro. O Flá chamou a atenção de Nasser pela torcida populosa que tem no mundo inteiro, né? Pela grande torcida que tem no mundo inteiro. Cara, é o que eu falo. Todo mundo agora quer o Flamengo. Todo mundo acha interessante, óbvio. O Flamengo, torcida gigantesca, sempre vai interessar. E não tinha nada mais óbvio do que a venda de algumas equipes, como o próprio Atlético. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras são duas equipes que conseguem, de formas diferentes de administração, se sustentar por conta própria, né? Ah, mas tem a Crefisa. Não, mas são formas diferentes de administração, enquanto todos os outros clubes brasileiros nadam contra a Maré, né? E agora a Maré se tornou isso, né? Agora eles... Todo mundo vira SAF e Flamengo e Palmeiras que nadam contra a Maré. Os certos, né? Que fazem tudo na base da administração é que estão errados, né? É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!